Não vou passar pano, eu tô te dando um exemplo, eu tô te dando um exemplo, não tô passando pano pra tudo. Então ouve meu exemplo aqui, você vai ouvir? Dentro do seu próprio exemplo aqui, em termos de lógica, você tem uma casa, um terreno aqui, você tem um terreno vazio do lado, e logo em seguida tem outro vizinho seu ali que mora numa casa. Só que ele quer utilizar esse terreno vazio seu pra algo suspeito, porque ele é criminoso. Você vai dar o seu terreno pra ele, se ele te pedir? Mas se o terreno é meu, eu vou dar pra quê? Foi o que o Bolsonaro fez, o governo federal está com ele. Ele tem o poder de designar quem que vai estar comandando as estatais. Ele deu pro centrão, porque ele quis. É a mesma lógica, o terreno é seu, você vai dar pra quê? Por que ele deu então pro centrão? Por que ele deu? O centrão vai roubar lá, e tá roubando. Por que ele fez isso? Onde saiu essa matéria que tá roubando? Cara, em todo lugar, você não tá acompanhando nada, cara. Em toda internet tem, você pode... Só não vai estar na Jovem Panos, mas no resto tá em todo lugar, cara. Você pode escolher a fonte. Tá no próprio site, se você quiser ter uma pesquisa limpa e aprofundada, vai lá no site da Codevasse, pesquisa a licitação que você vai encontrar. Tenta ter acesso, requerendo junto à Polícia Federal, ao inquérito, que você vai verificar também. Tá tudo fático ali em termos de informações públicas. Agora, na internet, se você quiser martigadinho, tá em todo lugar, menos na Jovem Panos, cara. É só pesquisar. E como é que tá o processo? Como que tá? É. Você sabe o que foi feito pela Polícia Federal, cara? Mandados de busca e apreensão, mais de 16. Você sabe o que que encontraram? 1,3 milhão de reais em espécie, em dinheiro, na casa com o Eduardo Imperador. Um dos caras que a empresa está em conluio com a Codevasse lá. Que se acredita, pela investigação ali, que o dinheiro do orçamento secreto, muito destinado pelo Fernando Bezerra, inclusive, pra essa empresa lá, pra Codevasse, junto aos contratos de licitação com essa empresa aí, que era líder do governo lá no Senado. O que que é isso pra você? Não é corrupção, não, cara? Precisa de mais o quê? Quando a Polícia Federal consegue trabalhar, a gente pega os caras, meu, no governo Bolsonaro, que prometeu ser contra a corrupção. Tá escândalo a rodo aí. E por que ele não pegou? Pegou, cara. Então, e o que que tá rolando? Isso, você não ouviu, não? E onde é que o Bolsonaro tem culpa? Só porque ele indicou? Exatamente, isso não é culpa dele, né? Tá, então, tu escreveu, por que tu não te inscreveu pra ser indicado por ele? Cara, isso não é passação de pano? Não, não é. Não é possível, cara. Você tem que concordar que você tá passando pano. Não, irmão. Quando eu te falo que política existe estratégia, é porque se eu não tenho quem colocar, eu vou colocar o quê? Irmão, vamos mudar a linha aqui. Você acha que o Lula acertou colocando corruptos lá na Petrobras pra roubar? Venha pra cá, tem que tirar essa coisa que tá aí. É a mesma lógica, cara. Agora, se tu não te lança candidato, como é que tu vai... Eu vou me lançar quando for o momento, eu vou fazer... Só que isso daqui faz a nossa parte também. Mas o momento era agora, irmão. Por que você não faz a sua parte também? Vamos fazer a nossa parte, cara. O momento era agora. Por que você não foi? Tô fazendo minha parte aqui fazendo... Não, aqui não. Tu precisa ter o poder da caneta. Mas a gente influencia o poder da caneta. Não, por que você não foi? Política partidária é complicada, né, cara? Porque política partidária é complicada. Mas agora você entendeu. Quando eu te falo que política existe, articulação e articulação acontece esse tipo de coisa? Porque acontece... Mas você sabe o que você vai fazer? Monarquia. O que você vai fazer diante de toda a sujeira? E a minha escolha, inclusive, que tá dando todo esse impasse que não é relevante, mas da minha vida pessoal aqui, é que eu não aceito vagabundagem, cara. Se o cara me propõe vagabundagem, eu não aceito. Então, na minha opinião, quem tá no governo, deveria não aceitar também. E o que o Bolsonaro fez, foi no jargão popular aí, abrir as pernas para o centrão, cara. Ele tem feito isso todo dia e vocês, infelizmente, têm fechado os olhos pra isso, cara. A gente ter acreditado que ele iria bem em 2018 ali, ok, ele prometeu coisas excelentes pro país. Agora, nessa altura do campeonato, cara, ele cagou pra gente, né, irmão? Correto, não de candidato. Cagou. Qual que é a relevância disso, cara? Eu tô fazendo esse trabalho aqui. Eu tô falando. Eu tô falando que é isso que tá precisando. É um cara como o Tula, e aí? Então, eu vou tentar me candidatar agora, só que é uma decisão do partido. E o partido, inclusive, é a União Brasil, cara, que decidiu apoiar ele aqui agora. Olha que coisa. O meu trabalho é batendo no Bolsonaro e a União Brasil aqui no DF, que tinha Sérgio Moro, quando eu decidi me filiar lá por uma terceira via. A minha ideia era essa. O Regulf, também, que veio ao governo aqui do DF, que não é nem Lula, nem Bolsonaro. A minha linha é o partido, numa coisa inexplicável, decide apoiar o Bolsonaro ontem, cara. Por isso que eu tô dizendo. Se é pra apoiar o Bolsonaro e não me permitirem ser quem eu sou, eu não vou fazer isso. Deixa eu só falar pra vocês aqui. Não vou fazer isso. Não vou me juntar lá. Deixa eu só falar pros teus seguidores aqui o seguinte. E vocês ainda vão se surpreender, tá? Ainda vai ter mais coisas como essa. Porque o último dia da convenção é dia 5. Quando eu te falo que política existe articulação, é por conta disso. Então, a gente tem escolhas, cara. Por exemplo, querem me dar fundo eleitoral? Eu já disse que eu não quero. Já foi um problema no partido. Tem escolhas. Sabem que eu bato no Bolsonaro? Beleza. Se quiserem me dar candidatura dizendo que eu tenho que apoiar ele, eu não quero, cara. É por isso. É hoje. É hoje a tarde, né? É, seis e meia. O que vai acontecer? Quando perceberem que tu tá tendo essa posição, eles vão te tirar. Eles não vão te dar nem o nome na lista. Eles nem vão te colocar. Não vão te dar. Tipo, mas se eles quiserem me colocar baseado nisso, eu já vou deixar claro. Acabei de descobrir essa bacharia aí. Eu não vou querer, cara. Porque eu sou coerente com a minha linda ideológica. Eu não tô lá pra ser mais um do mesmo. Meu trabalho é isso aqui. Não, 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 não. É fazer a minha parte pra que as coisas mudem. Deixa eu te falar. Se for pra ficar sendo vagabundo, eu não quero não, cara. Tem 25 anos só. Tem 25 anos só. O que é pra ser feito é justamente a articulação política. Tu tem que te fazer de retardado, dar um passo pra trás e deixar o teu nome cair lá. O teu nome cair lá. Quando chegar na hora do fundo partidário, tu és contra o devolvo. Não precisa fazer toda essa onda. Tu entendeu? Por quê? Porque na política é assim, irmão. Na política é assim. E tu vai começar a entender isso agora. E hoje tu tá excitando o que aconteceu. Ainda vai acontecer mais coisas que vai te surpreender. Mas o que é que é preciso? Qual é o objetivo? Não é tu chegar lá? Mas a sua ideia é positiva, irmão. Porque se tu criar um partido na prática, ele foi contra toda a sua ideia que você tá apresentando. Ele se vendeu para o sistema. Não, irmão. O cara que era anti-sistema, hoje é o sistema vendido pra ele. 10 mil eleitores aqui pedem pra tu ser candidato. Tu vai ser candidato pela União Brasil. Metendo o cacete no presidente. Mas os teus eleitores estão te chamando aqui. Isso significa que tu te vendeu pro Bolsonaro ou pro teu partido? Cara, qual que é a lógica disso aí? Qual que é a lógica? Nenhuma. Qual que é a lógica? A lógica é que tu vai respeitar os teus eleitores, pô. Essa que é a diferença. Então quer dizer que foi os bolsonaristas que indicaram ao Bolsonaro se juntar com o Centrão? Porque isso é pior ainda, cara. Pra mim vocês estavam só passando por. Agora vocês que influenciaram ele se juntar com o Centrão? Eu vou deixar só... Pelo amor de Deus, não tem lógica, cara. Ele se vendeu, sabe por quê? Porque ele não quer ser empitimado, ele tem medo. Ele nem aprova. Vocês dão desculpas, gostam de dar desculpas no sentido de... Ele precisa de governabilidade. O Centrão dá governabilidade a ele e permite ele fazer o bem pro país. Que bem pro país que ele tá fazendo com a alta governabilidade que o Centrão dá pra ele? Deixa eu te falar... O que ele aprovou por meio de legislação? Que ele poderia ter feito coisas boas, que ele prometeu reforma política? Quando tu tiveres a minha idade, 42 anos, tu vai escrever um livro sobre tudo que aconteceu agora. Inclusive a história tua do partido agora aí. Qual é isso, cara? Política, política. E não é assim. Entendeu? Demora, demora pra porra. Demora, pega a porrada. Todo mundo fica puto contigo. Aí tu vai... Não, eu quero isso aqui. Eu quero chegar. Eu vou resolver o problema agora. É a longo prazo mesmo, irmão. Só que a gente tem que começar fazendo alguma coisa, cara. A gente não pode ficar passando pano, irmão. Mas tu não pode fazer desta forma. Porque existe um sistema. E o sistema, tu tem que dar um passo pra trás, um passo pro lado, um passo pra frente. Tem que se desviar. Por quê? Porque essa porra vem de 45 anos. Mas você acha que isso justifica? Cara, eu não sou contra, tipo... Não é justificar. Ah, a gente vai acabar com o Centrão. A gente só vai acabar com o Centrão, sabe como? Com o voto. Não, pra tu ser candidato, vai ter que acabar com todos os partidos. Essa é a ideia que tu tá querendo. Não é da noite putida, pô. Eu tô meio que me alinhando à sua justificativa no sentido de dar compreensão a ela. Eu compreendo que você tem, enquanto governo, claro, que conversar com o Centrão. Só que, por exemplo, você tem que apresentar qual que é a sua ideia de governo. O Bolsonaro mesmo, ele batia firme nisso. Ah, o Centrão tá achando que vai conseguir cargo aqui comigo? Não vai. Então ele não teria que ter dado cargos pro Centrão como ele fez. É só o que ele faz hoje. Só que, por exemplo, ele poderia ter tido uma linha mais amena de... Poxa, eu vou conversar com o Centrão pra gente passar coisas boas pro país. Por exemplo, eu vou dar em troca a minha reeleição pra gente aprovar uma reforma política. Não tem como. Chega com o presidente do União Brasil aqui em Brasil e fala isso pra ele. Não tem como, mano. Se você é o presidente, você chega lá falando Congresso Nacional. Não assim, né? Mas você vai veiculando essa ideia na mídia e tal, falando, dando posicionamentos nesse sentido. Eu vou abrir mão da minha reeleição na reforma política que eu pretendo passar pra que o Congresso fique mais dado assim a minha ideia e a gente consiga aprovar isso pra eles não acharem que eu vou me utilizar dessa boa reforma que vai ser bem vista na população pra me reeleger. Porque eu vou abrir mão da minha reeleição. Não tem como não passar. Eu duvido não passar. Tem, mano. Duvido. Não passa. Eles vão se queimar todos, cara. Quem que vai querer se queimar? Porque os caras... Eles... Eles estão assim, pô. Eles se queimam na margem de erro. Ia sair totalmente da margem de erro. É do povo. O que foi que aconteceu com a porrada de gente que traiu o presidente? Que o presidente poderia contar pra justamente ter essa ideia aí. Essa ideia foi toda montada em 2018 e tu acompanhou. Mano, mas essa traição aí surgiu a partir da conduta dele mesmo. Mas o que foi que aconteceu? Não, pô. Porque ele queria fazer a mesma situação. Ele traiu as contas dele, cara. Não, não foi, pô. Aquilo que deu no PSL mesmo lá foi traição de pau. O outro lá... O Joyce era líder do governo dele lá, cara. O outro lá que fez lá... O... Fez... O Alexandre Frota? O Alexandre Frota. É de esquerda agora. O Alexandre Frota, o erro foi ter eleito esse cara. O que que acontece? É difícil a nossa linha de idealização e mudança. É difícil pra cacete. Pode acontecer? Pode. Pode mudar? Pode. Mas não é de uma hora pra outra. A gente tem que se entranhar no sistema pra mudar o sistema. Cara, mas se o Bolsonaro, ele se aliou ao sistema... Não, ele entrou batendo no sistema... A gente tem que ser contra isso, cara. Entranhou no sistema... Entranhou no sistema e te digo mais. Mas ele tá combatendo o sistema? Tu vai ser testemunha na reeleição do Bolsonaro, em nome de Jesus. Quatro anos a gente vai fazer... Aí eu moro em Brasília. Eu moro em Brasília. Você é de Brasília, então? O que que você acha dele estar com a Ruda, cara? O Arruda, irmão! Não foi só tu. Não é só tu que tá... Tu vai ver o que vai acontecer dia 5. Você conhece a política interna aqui, então? Não, eu tô no ano e meio aqui, não conheço nada. Ó. Até dia 5 tem as convenções pra acontecer. Será? Ainda vai ter muita água passando no país da ponte. Os caras estavam assim, ó. Semana passada. Porra, estavam juntos. Não, você não vai ser meu deputado estadual, mas você vai ser meu deputado. Vai vender a 6 o pau cantar aí. Sabe por quê? Porque no meio dessas ideologias todas, os caras... Ah, boa vontade, eu quero ajudar, minha pauta é essa. Tem câncer. Tem um câncer aí. Quer conhecer o homem, dá poder pra ele. É o que tá acontecendo. Tem muita gente que se empolgou pra caralho aí. Agora já pegou uma pica. Já pegou uma porrada. Convenções de ontem, de anteontem aqui, já pegaram porrada. Já estão virados doidos nas redes sociais, metendo o cacete. Por quê? Porque não se afobem. Não pode se afobar, os caras se afobaram. A gente precisa, no mínimo, que a partir dessa conversa, de tudo que eu te apresentei... Os caras se afobaram demais. Reflete, cara. Reflete sobre o governo, cara. Eu reflito. Não é possível a gente eleger novamente Lula ou Bolsonaro, pra mim é a maior mancha que a gente vai ter na política institucional do país, vai ser essa, cara. A gente errar de novo com dois péssimos nomes, cara. Não tem condição. Reflete um pouco. Eu te garanto. Eu tô no nível, cara, de que eu voto em qualquer outro que tenha condição de tirar ele. Só porque não esteve no poder ainda. Não. Mas eu errar de novo com dois caras que estão destruindo, um tá destruindo o outro, destruiu o país. Cara, essa culpa eu não vou carregar não. Eu te garanto que não tem destruição. Mas tu vai ter essa... Eu não vou tentar te convencer disso. Eu prefiro que você se convença. Você vai ver daqui a... Daqui a mais três anos com a reeleição do presidente. Aí a gente vai se topar por aqui, com os redes sociais, depois a gente troca o contato. E tu vai dizer assim mesmo, cara, agora é que veio a situação... Pô, quer dizer que no primeiro mandato ele não acertou por sabe-se lá qual motivo, mas no segundo ele vai arrasar agora. Não. Essa é a desculpa de político ruim que quer se reeleger, cara. Não é desculpa de político ruim. Eu vou fazer e acontecer, vai chover, chover e dou ouro no meu mandato aqui. No segundo, no primeiro não, mas no segundo. Pergunta pro pessoal que tá com água no Nordeste. É mérito dele? É mérito dele? É mérito, porque... 5% da obra? Tipo, tinha que terminar mesmo. 5% da obra da transposição de São Francisco foi ele que concluiu. Mas os outros 95% foi governo petista e Temer. Quantos anos? Vários. Tá, porra, muito tempo. Só que a questão é essa, cara. Por exemplo, se fosse o Haddad agora, a gente ia dar mérito pra ele. Isso daí tá sendo gestado há muito tempo. É desde antes do PT. Começou com o PT, mas tá sendo pensado, ó, anos e anos antes. A infraestrutura no Brasil todo. Não é mérito desses caras. Você vai ver. Tamo junto.